Rua 13 de Maio com Murilo Braga, aqui na Vermelha e nas proximidades de um dos mercados mais conhecidos, que é o próprio mercado aqui da Vermelha. Olha só em que situação ficou este veículo, literalmente com os quatro pneus para cima. O detalhe é o seguinte, ele vinha exatamente da zona sul rumo ao mercado da Vermelha. E segundo o cidadão que conversou com a nossa equipe, um outro carro vinha exatamente no mesmo sentido. E quando chegou exatamente aqui, o outro veículo tentou entrar para Murilo Braga. E foi nesse momento que tocou nesse X-Port e ele ficou na situação que aí está, ou seja, virado literalmente. É possível a gente ver aqui, ó, no asfalto, a marca de frenagem. Olha, vem aqui filho, filho vem comigo. O cidadão que viu tudo foi esse aqui, ó. Vamos ver se ele confirma o que a gente está dizendo. Os dois carros eram um X-Port e o outro carro, que carro era? Era um Corolla. Os dois iam no mesmo sentido? No mesmo sentido. O Corolla foi entrar para Murilo Braga? Não, o Corolla foi entrar, o Corolla fez assim. Nisso que ele fez assim, bateu de lado no... Mas ele entrou para o... ele como se fosse entrar para... Não, ele bem... Como se fosse entrar para Murilo Braga. Isso mesmo, isso mesmo. Aí o cara do EcoSport não conseguiu segurar o EcoSport e entrou no buraco, entrou naquele buraco lá, capotou. Não deu para segurar. Corolla se mandou? Corolla se mandou. Não deu nem para ver placa nem nada? Deu nem para ver placa, mas o rapaz vem aqui da coisa, não viu a placa. Mas graças a Deus ninguém saiu ferido? Não, não. Esta batida aqui, 13 de maio, Murilo Braga, vermelho, é na leite e tudo na tela da TV Antena. Dez!